O cabelinho te pega hoje e amanhã também DJ Juninho te pega hoje e amanhã também E semana que vem, e no mês que vem, e no ano que vem Na década que vem, no século que vem Depois de morta também, não vamos fazer neném Que eu quero também, não fica de vai e vem Cabo você tá tipo trem 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 Então vem, então vem, então vem Cabo você tá tipo trem Você morde, tu chupa, tu lambe e tu senta O cabelinho te pega hoje e amanhã também DJ Juninho te pega hoje e amanhã também E semana que vem, e no mês que vem, e no ano que vem Na década que vem, no século que vem Depois de morta também, não vamos fazer neném Que eu quero também, não fica de vai e vem Cabo você tá tipo trem Cabo você tá tipo trem Então vem, então vem, então vem Cabo você tá tipo trem Cabo você tá tipo trem Você morde, tu chupa, tu lambe e tu senta rebola E aí